É tudo, é tudo, é tudo, é tudo Ablofranç Tá aí atrás Que ali é o Manteve Que é a gente que contia que é isso É aglôs Ablofranç Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tá lá Tá lá, tá lá Tá lá, tá lá Tinha lá Tinha aqui Tinha aqui Tinha aqui Tinha aqui Tinha aqui Tá aí, é que já vem Keita, vim! Ta-je, Kevin! Keita, já atlou! Karl, eu vou entrar em novo sem, tia! Ta-je, vim! Keita, vim lá, vim lá! Keita, vim lá, vim lá, vim lá! Ta-je, vim lá, vim lá! Ta-je, vim lá!